Eu quero chamar agora o Alain Garcia ao vivo, porque nós recebemos informações de que a polícia prendeu suspeitos de terem cometido um assassinato lá em Murici. E a gente quer saber se você tem essas informações, ou Alain, prenderam essas pessoas que também tentaram matar ou mataram pessoas em Murici, é isso mesmo, Alain? Isso, Wilson. Mataram uma pessoa lá em Murici ontem à noite. A história é a seguinte. Os policiais militares receberam a informação de que tinha acontecido um assassinato. Um homicídio na Ponte Nova, lá em Murici. Os policiais foram até o local e constataram que tinha uma pessoa no chão, já caída, morta, por conta de tiros. E aí começaram aquela primeira investigação, de acolher informações no local do assassinato. Descobriram quem eram os suspeitos. A partir daí, as buscas começaram em Murici mesmo. E os policiais encontraram dois homens que afirmaram ter matado essa pessoa perto da Ponte Nova, em Murici. Os policiais, portanto, questionaram sobre as armas. E eles indicaram que as armas estariam na casa de uma outra pessoa. Foram todos juntos no mesmo tempo. Chegaram nessa residência. Uma outra pessoa estava lá com as armas também. Portanto, os policiais militares prenderam três pessoas. Os dois homens que encontraram no primeiro momento. E depois, esse rapaz que estava nesta casa, com as armas. E também apreenderam três revólveres calibre .38. Os homens são três jovens. São dois com 23 anos e o outro de 22. Portanto, três pessoas presas, os dois por terem participado e afirmaram terem matado essa pessoa. A outra por estar na casa guardando as armas que foram utilizadas no crime. E as armas também foram apreendidas pelos policiais militares. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Viçosa, que é a delegacia que responde pela região de Murici também. Wilson Júnior. Muito bem, Alain. Que bom que a polícia está fechando o cerco e tirando de circulação figurinhas que acham que podem resolver tudo na base da bala, matando outro de qualquer forma e achando que a vida esqueceu deles, né? Parabéns à polícia. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aí. Um abraço aí a todos os amigos do 2º Batalhão, que fez um trabalho brilhante aí de fechar o cerco e de cumprir a lei, tirando de circulação e trazendo a tranquilidade das pessoas lá na cidade de Murici. Não é? As figurinhas que acabam criando problema, matando a outra, tirando, querendo... Enfim, esses homicidas e pretensos homicidas vão ter as suas vidas o tempo inteiro aí, toda hora vão ser abordados pela polícia o tempo inteiro para que vá para o local certo, que é a prisão. Ou então muda de vida e vai seguir outro rumo. Dessa vez, Alain, a polícia não vai deixar vocês em paz, tá bom? Um abraço aí ao 2º Batalhão aí, que fez esse trabalho brilhante com toda a sua equipe. Parabéns.